Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui. Sejam bem-vindos a mais um On Demand, um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CP e CPK. É um assunto que a gente conversa bastante, inclusive eu vou deixar links adicionais aqui pra vocês, de Expert Classes que nós já gravamos para os nossos alunos com dúvidas da plataforma online. Mas é claro, CP e CPK é um assunto extremamente importante pra entender precisão e exatidão e eu espero tirar todas as dúvidas de vocês agora durante esse vídeo. Eu vejo vocês depois da vinheta. Vamos lá? Bom pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, clique aqui embaixo, né? Deve ser do outro lado agora. Clique aqui embaixo, deve ser desse lado na realidade. E curtam e compartilhem, passem para os seus amigos, porque isso é muito importante pra gente também. Perfeito? Quando eu falo de CP e CPK, pessoal, logo de cara isso me remete a precisão e exatidão. Mas Carlos, eu não entendo dessa forma. Tá, a gente vai tentar ilustrar algumas coisas aqui junto com vocês nesse vídeo pra tentar transformar isso em conceito de precisão e exatidão. Vocês já ouvem falar sobre precisão e exatidão com uma certa frequência, todo mundo entende sobre precisão e exatidão. Então, se nós conseguirmos fazer esse paralelo, as dificuldades vão acabar morrendo. Como que é o cálculo de CP? Quero que vocês façam isso comigo. CP é limite superior de especificação menos limite inferior de especificação. Peraí, então eu vou traçar aqui duas curvas com vocês, tá? Limite superior de especificação, ou limite inferior de especificação, limite superior. É isso, né? Sempre tá invertido. É, dá uma travada aqui. Bom, limite inferior de especificação, limite superior de especificação. Vou traçar duas linhas verticais aqui em vermelho. Essas são as minhas especificações. E aí eu posso ter o meu processo distribuído. Eu posso ter uma curva normal que está muito aberta, portanto eu tenho valores fora dos meus limites de especificação, que nós chamamos de perdas. São somosos PPMs, perdas por milhão. Eu posso ter uma curva extremamente fechada, que todos os meus dados estão distribuídos aqui, dentro desses requisitos críticos. O que muda de uma curva para outra? A distribuição dos meus dados. Quando que essa distribuição muda? Quando o meu desvio padrão muda. A grande maioria desses dados, né, estão contemplados por seis vezes o desvio padrão. Se eu diminuo o desvio padrão, a minha curva, ela fica mais alta e mais curta, tá? Com a base mais curta. Se eu aumento o desvio padrão, a minha curva começa a se abrir e o topo dela começa a achatar também. Isso é precisão. Por quê? Porque eu tenho limite superior e inferior de especificação, a distância entre eles, sobre seis vezes o desvio padrão. É dispersão da especificação pela dispersão do processo. Quando eu tenho um CP alto, significa que eu tenho uma curva totalmente capaz de atender o requisito crítico. O que significa? Que eu tenho capacidade de colocar todos os meus produtos dentro da especificação, ou todos os meus serviços dentro da especificação. Agora, perceba, como a equação me relaciona simplesmente limite superior e inferior de especificação por seis vezes o desvio padrão, que é a boca da minha curva, se a curva está aqui ou se ela está aqui, não muda o meu cálculo. Pai, Carlos, mas não é a mesma coisa. Se os meus limites estão aqui e minha curva está totalmente fora, significa que eu estou perdendo. Exatamente. E é aí que entra o conceito de exatidão. Eu posso ser extremamente preciso, mas dentro de projetos de Lean Six Sigma eu preciso ser também exato. E exato é se eu já tiver precisão, trazer a minha curva de distribuição dos meus dados para dentro da especificação. Isso é exatidão. Então, o conceito de precisão e exatidão é mensurado, são mensurados respectivamente por CP e CPK. Cálculo CP e cálculo CPK. Capacidade potencial e capacidade efetiva. Quando eu vejo, por exemplo, um cenário e eu tenho esses dois valores para trabalhar, eu não preciso nem olhar para o gráfico. Olhando CP e CPK eu já sei se o seu processo é capaz ou não de ser trabalhado, de ser melhorado, de atender o requisito crítico de cliente. Basta eu trabalhar com esses dois índices. CP e CPK é um assunto amplamente abordado dentro do treinamento de Green Belt e Black Belt. Inclusive, a grande maioria das empresas trabalham com esses valores, ao invés de utilizar o tão famoso nível Sigma. É por isso que ele é extremamente interessante. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou deixar na descrição os cálculos, os limites de controle, com um exemplo também para que vocês possam calcular e mostrar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é claro, só deixar o seu comentário aqui que a gente vai estar à disposição. Tentem enxergar no processo de vocês quais são os requisitos críticos de cliente. É claro, se vocês trabalharem com variáveis contínuas nesse caso, qual é o requisito crítico de cliente, qual é a dispersão do seu processo, como você mensurou os seus dados e a partir daí ver se você é capaz de atender verificando precisão e exatidão também. Bacana? Eu vejo vocês num próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.